Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de volta. Agora vamos fazer questões do título 3 da Constituição, Organização do Estado. E na linha do estudo título 3, vamos fazer questões também de repartição de competência. Está dentro do título 3, mas dada as peculiaridades que envolve repartição de competência, merece um estudo em apartado. Ok, minha gente? Então, na tela. Próxima questão. Os Estados são autônomos e compõem a federação, com a União, os municípios e o Distrito Federal. À luz das normas constitucionais quanto aos Estados, é correto afirmar que letra A, podem incorporar-se entre si, mediante aprovação em referendo. Minha gente, para a gente responder esta questão, nós devemos conhecer a fundo o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trata justamente da criação, incorporação, transformação, desmembramento, subdivisão de Estados, da formação de Estados-membros e também territórios. Peguem a Constituição de vocês e abram justamente no artigo 18, parágrafo 3º, que diz o seguinte. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante, olha aqui os requisitos. A aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então a ideia é a seguinte. Para se criar novos Estados ou até mesmo territórios, a primeira coisa a se fazer é consultar a população diretamente interessada. Como essa consulta é prévia, essa consulta se perfaz por plebiscito. Se a população disser sim, aí o Congresso Nacional está livre para elaborar a lei complementar, criando novos Estados ou até mesmo territórios federais. Ok? Então quais são os requisitos para se criar novos Estados ou territórios? Dois requisitos. Primeiro, consulta a população diretamente interessada mediante plebiscito. Segundo, lei complementar, minha gente. Lei complementar. Não é emenda constitucional, não é lei ordinária, não é medida provisória. É lei complementar. Lei complementar federal, elaborada pelo Congresso Nacional. Ok? Então voltemos para a tela e vamos responder. Letra A. É correto afirmar que podem incorporar-se entre si mediante aprovação em referendo. Não é referendo, né minha gente? Já vimos que a consulta à população diretamente interessada se perfaz por plebiscito, justamente porque a consulta é breve. B. A subdivisão não pode gerar a formação de novos territórios. Pode sim. Falamos que, respeitado os dois requisitos, consulta a população diretamente interessada por plebiscito e lei complementar federal, a subdivisão de Estado pode sim criar territórios. Também está no artigo 18, parágrafo 3º. A letra B, portanto, está errada. C. O desmembramento deve ser precedido de autorização por lei ordinária. Olha um instrumento legal. Não é lei ordinária, é lei complementar. Lei complementar conforme o artigo 18, parágrafo 3º já dito. A letra D só pode ser alternativa correta. Se requer lei complementar federal aprovando a criação de novos entes estaduais. Correto? É a expressão do já citado e lido, artigo 18, parágrafo 3º. Ok, minha gente? Próxima questão. Sabendo-se que o município integra a federação, assinale a alternativa, a afirmativa correta, à luz das normas constitucionais. Letra A. O município será regido por lei orgânica própria. E aqui tudo bem. Votada pela Assembleia Estadual. Claro que não, né, minha gente? Se o município tem o poder de auto-organização, é o município que vai criar a sua lei orgânica. E quem vai votar, portanto, essa lei orgânica é a Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores. tudo isso previsto lá no artigo 29, inciso, ou melhor, 29, caput, a cabeça do artigo 29. Abram o 29 e vamos ler juntos. 29, caput. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e nos seguintes preceitos. Vem uma série de incisos. Então a letra A está errada. O município, de fato, será regido por sua lei orgânica. Mas essa lei orgânica será votada pelo Poder Legislativo Municipal, pela Câmara Municipal. Ok? B. A organização municipal conterá a previsão de eleições para mandato de cinco anos, sem reeleição. Duplamente errado, né, minha gente? Duplamente errado. Primeiro, que o mandato de prefeito, que o mandato de vereador, esse mandato é de quatro anos. E há, sim, possibilidade de reeleição para o prefeito e também para os vereadores. A previsão de mandato de quatro anos, nós extraímos da leitura do artigo 29, inciso 1. E a possibilidade de reeleição do prefeito, nós extraímos lá do artigo 14, parágrafo 5º. Abro a Constituição e vamos ler juntos, inicialmente, o artigo 29, inciso 1, que vai trazer a previsão de mandato de quatro anos para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Diz o artigo 29, inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Bem, e vem o artigo 14, parágrafo 5º, lá em direitos políticos, por nós já estudado, e prevê a possibilidade de prefeito ser reeleito para um período subsequente. Diz o 14, parágrafo 5º. O presidente da república, os governadores de estado e do distrito federal, os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos por um único período subsequente. É aquela vedação que estudamos em direitos políticos, que proíbe que os chefes do poder executivo tenham um terceiro mandato sucessivo. Mas percebam que eu estou sendo técnico. Veda o terceiro mandato sucessivo. Não veda o terceiro mandato. De tal forma que se um prefeito ficou na chefia do executivo municipal por quatro anos, foi reeleito para um período subsequente, ficou mais quatro anos, oito anos, ele não poderá concorrer ao terceiro mandato sucessivo. Mas, ultrapassado o próximo período, ele pode voltar a ser prefeito. De tal forma que, contando os oito que ele já governou, com futuros quatro, ele vai ter doze anos de governo. Isso não tem problema nenhum. O que a nossa Constituição veda é um terceiro mandato sucessivo. Não veda o terceiro mandato. Ok? Na tela. Portanto, a letra B está errada porque a Constituição traz uma previsão de eleições a cada quatro anos. E há, sim, a possibilidade de reeleição. C. Um projeto de lei de iniciativa popular baseado em interesse local depende de, pelo menos, 5% do eleitorado. Olha que interessante, é isso mesmo. O projeto de lei de iniciativa popular dentro do município depende de subscrição de, pelo menos, 5% do eleitorado daquele município. Isso está previsto lá no artigo 29, inciso 13. Percebam que isso difere da iniciativa popular para leis federais. Onde se exige três requisitos. 1% do eleitorado nacional em, pelo menos, 5 estados e não menos do que 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Essa previsão que está lá no artigo 61, parágrafo 2º, é para o processo legislativo federal. De tal forma que, se o povo brasileiro quiser propor um projeto de lei ordinária ou, até mesmo, um projeto de lei complementar, deve observar esses três requisitos. 1% do eleitorado nacional. Perceba que a Constituição fala em 1% do eleitorado. 1% dos cidadãos. Em, pelo menos, 5 estados. Há incluído também o Distrito Federal. E, dentro desses 5 estados, pelo menos, 0,3% dos eleitores de cada um deles. Agora, no que diz respeito aos municípios, é diferente. Uma lei de iniciativa popular municipal deve respeitar apenas um requisito. 5% do eleitorado daquele município. Percebam, na tela. Peguem a Constituição de vocês e abram, no artigo 29, inciso 13. Diz, justamente, o seguinte. Iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado do município. Então, falou de iniciativa popular de leis municipais, um requisito. 5% do eleitorado daquele município. Letra C está correta. E a letra D. O limite máximo de 10 vereadores deverá ser observado para localidades com até 15 mil habitantes. Não é isso, minha gente. Não é isso. Na verdade, até 15 mil habitantes, haverá um número máximo de 9 vereadores. É o que está no artigo 29, inciso 4, letra A. Eu acho uma maldade o examinador cobrar esse conhecimento. Mas, está na prova, vamos abordar. Artigo 29, inciso 4, letra A. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, letra A, 9 vereadores, nos municípios até 15 mil habitantes. Mas já havíamos achado a resposta certa, que é a letra C. E a letra C, não se tem dúvida. Falou em projeto de lei de iniciativa popular, repito, consideramos apenas um requisito, 5% do eleitorado daquela municipalidade. Ok, minha gente? Até hoje foram essas questões que cobrou o tema organização do Estado, o título 3 da nossa Constituição. Mas, ainda, estudando o título 3, tem uma matéria específica chamada de repartição de competências. Aquela técnica trazida pela Constituição Federal, onde se reparte as competências pelos entes federativos. União, os 26 Estados-membros, o Distrito Federal e os quase 6 mil municípios. A Constituição separou, utilizando aquela técnica, da predominância do interesse. O predominante interesse nacional foi atribuído expressamente à União. O predominante interesse local foi atribuído expressamente aos municípios. E o predominante interesse regional foi, por exclusão, atribuído aos Estados. Aquela competência remanescente do artigo 25, parágrafo 1º. E o DF? O DF tem competência cumulativa. Aquilo que for dos Estados e for dos municípios, também o será do Distrito Federal. Então, feito esse breve introito, passemos às questões de repartição de competências, minha gente. Na tela. Primeira questão envolvendo repartição de competências. Um determinado Estado-membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino sediadas no seu território. Examinada a questão, à luz da partilha de competência entre os entes federativos, é correto afirmar que... Então, devemos achar a alternativa correta. Mas, antes de passarmos para as assertivas, vamos entender o contexto. Um determinado Estado-membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino sediadas no seu território. Será que o Estado-membro poderia criar lei regulamentando data de vencimento de mensalidades de instituições de ensino? Percebam o que disse o Supremo sobre este fato. Justamente julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1007, da relatoria do então-ministro Eros Grau, o autor da ADI, o Legitimado Ativo, ele pleiteou a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei 10.989 do Estado de Pernambuco, datado de 93, que estabeleceu prazo para pagamento das mensalidades escolares naquela unidade da federação. Ou seja, cai como uma luva no exemplo trazido pela nossa questão. E o que o Supremo decidiu? Aspas. No caso, se cuida da ordenação normativa de relações contratuais. Está regendo contratos. Tema de direito civil. A União cabendo sobre ele legislar. Porque a Constituição diz isso lá no seu artigo 22, inciso 1. Se é tema de direito civil, a competência legislativa privativa é da União. Continua o ministro Eros Grau. Não vislumbro no texto normativo Legislação sobre Educação e Ensino. Os preceitos tratam tão somente da estipulação de data do vencimento das mensalidades escolares. Matéria de direito contratual, repete o ministro. A Lei 10.989 do Estado de Pernambuco torna a repetir nada dispõe a respeito daquela matéria. cabendo à União privativamente legislar sobre direito civil. Ou seja, sobre contratos. Não compete ao legislador estadual discipliná-los. Em outras palavras, minha gente, se se trata de direito civil, a competência privativa da União não se discute. E o Supremo deixou bastante claro neste julgado que lei estadual que fixa data de vencimento para instituições de ensino está invadindo competência da União, está usurpando competência da União para tratar de direito civil, matéria contratual. Ok? Na tela. Então, dito isso, voltemos às assertivas e vamos achar aquela que está correta. Letra A. A mensalidade escolar versa sob direito obrigacional, portanto, de natureza contratual. Logo, cabe à União legislar sobre o assunto. Já achamos a alternativa correta que expressa exatamente o julgado do Supremo. É direito obrigacional, é direito contratual, é direito civil, portanto, a competência privativa da União. Resposta certa, letra A. para confirmarmos essa competência, vamos até o artigo 22, inciso 1. E no 22, inciso 1, diz o seguinte, compete privativamente à União legislar sobre, e inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, direito civil, como no caso, é competência privativa da União. Artigo 22, inciso 1. Ok, queridos alunos, futuros advogados, todo mundo comigo? Próxima questão. A respeito da distribuição de competências adotada pela Constituição brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. A competência material da União pode ser delegada aos Estados por lei complementar. Minha gente, falou em competência material, essa competência é indelegável. Essa competência está prevista no artigo 21, que vai justamente trazer a competência material da União. A competência para atuar concretamente sobre aquelas matérias previstas no artigo 21. Essa competência é indelegável. A competência delegável é justamente aquela prevista no artigo 22. Percebam o que diz o parágrafo único do artigo 22, que trata da competência privativa da União para legislar sobre aqueles temas. Vem o parágrafo único do artigo 22 e diz o seguinte, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, se for uma competência privativa legislativa, se nós estivermos frente às matérias do artigo 22, essas competências são delegáveis. Delegáveis por lei complementar aos Estados, incluído o Distrito Federal. E essa competência delegável, ela deve ser delegada para tratar de questões específicas. Muito cuidado com o mandamento do parágrafo único do artigo 22. Aquelas matérias cuja competência privativa da União para legislar podem ser delegadas aos Estados e o Distrito Federal por lei complementar, mas essa delegação não pode ser para tratar de toda a matéria. Tem que se delegar para tratar de questões específicas. Ok, minha gente? Então, repisando. Falamos de competência material da União. Artigo 21. Competência indelegável. Falou de competência privativa para legislar. Artigo 22. Competência delegável. Com instrumento jurídico. Lei complementar. Pode delegar a legislação de toda a matéria? não. Tem que delegar por lei complementar para tratar de questões específicas. E se a União delegar para tratar de questões específicas, ela não pode selecionar A, B ou C. Ela tem que delegar para os 26 Estados-membros e também para o Distrito Federal. Ok? Na tela. Então, a letra A está errada. A competência material da União é indelegável. B. A matéria, ou melhor, a A União compete legislar sob direito processual e normas gerais de procedimento. Essa questão é clássica, minha gente. Está, de fato, correto. A União compete legislar sob direito processual. Isso aqui está lá no artigo 22 da nossa Constituição Federal. 22, inciso 1. mas normas gerais de procedimento que não se confunde com processo, essas normas gerais de procedimento é uma competência concorrente prevista no artigo 24, inciso 11. Vamos ler e depois explicamos. Artigo 22, inciso 1. Compete privativamente a União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, não se discute. Direito processual, processo civil, processo penal, processo do trabalho é uma competência privativa da União. Agora, normas gerais de procedimentos é uma competência também da União, mas fruto de uma competência concorrente prevista no artigo 24, inciso 11, que diz o seguinte, compete a União aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, inciso 11, procedimentos em matéria processual. Procedimentos em matéria processual. Então, muito cuidado, minha gente. Falou em direito processual a competência privativa da União. Agora, procedimento em matéria processual, a competência é concorrente. Se é concorrente, a União vai trazer normas gerais e o Estado e o DF vão trazer normas suplementares, vão suplementar a norma geral federal. Ok? E essa questão não cai, não. Essa questão despenca em concurso público e vocês que por hora vão se submeter ao exame de ordem não pode cair nessa pegadinha. direito processual, processo civil, processo de trabalho, processo penal, de quem é a competência? Privativa da União. Artigo 22, inciso 1. Agora, procedimento em matéria processual, a quem compete? A União, normas gerais e aos Estados e o DF, normas suplementares, porque está no escopo da competência concorrente, lá no artigo 24, inciso 11. Ok, minha gente? Então, prosseguimos na tela. A letra B, portanto, está correta. Vamos à letra C. A competência para legislar sobre direito urbanístico é privativa dos municípios, pois é matéria de interesse local. Minha gente, direito urbanístico é uma competência dos municípios? Não. Direito urbanístico é uma competência concorrente, porque se extrai lá do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Direito urbanístico, competência concorrente. Então, a letra C, errada. E a D, a competência para legislar sobre defesa dos recursos naturais é privativa da União, pois é matéria de interesse nacional. Errado, minha gente, também é competência concorrente. Está lá no artigo 24, inciso 6. Leiamos. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. portanto, defesa de recursos naturais é uma competência concorrente. A letra D também está errada. Ok, minha gente? Todo mundo comigo? Próxima questão. Lei estadual que regulamenta o serviço de mototaxi. Lei estadual que regulamenta o serviço de mototaxi é, antes de responder, vamos entender o que ficou decidido neste julgado do Supremo. Na ação direta de inconstitucionalidade, 3136 de Minas Gerais, relatoria Ricardo Lewandowski, julgado em 2006. ementa do julgado. Ação direta de inconstitucionalidade, lei do Estado de Minas Gerais, licenciamento de motocicletas para transporte de passageiros, entre parênteses, mototaxi, competência privativa da União, inconstitucionalidade formal reconhecida. competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Isso está na Constituição Federal, artigo 22, inciso 11. Exercício de atribuição pelo Estado que demanda autorização em lei complementar. Aquele parágrafo único do artigo 22 que já trabalhamos. Inexistência de autorização expressa quanto ao transporte remunerado de passageiros por motocicletas. O bom e velho mototaxi. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Mineira 12.618 de 97. Então, minha gente, desse julgado ficou claro que regulamentação do serviço de mototaxi compete à União porque se insere na competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Então, se uma lei estadual invade esta competência, usurpa a competência da União para legislar sobre mototaxi, para legislar sobre trânsito e transporte, essa lei estadual é inconstitucional. Há uma inconstitucionalidade formal orgânica porque se usurpou esse vício de competência. Ok, minha gente? Ou melhor, usurpou a competência trazendo, por via de consequência, um vício de competência. Ok? Voltemos para a tela. Tendo entendido o julgado, vamos às questões. Lei estadual que regulamenta o serviço de mototaxi é inconstitucional, letra D, porque se trata de competência legislativa privativa da União. Ok, minha gente? Ficou claro? Então, por questões do tempo, vamos ficar por aqui e vamos dar continuidade daqui a pouco no nosso próximo bloco. Música Música